Quela putarepa, ela fica louca daquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve Baba, 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 Baba para o porrodeiro de leve Baba, 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 Baba para o porrodeiro de leve Vem a Maria, Maria, vamos lá pra minha cabeça Com o painting, eu compreço a terra vestida Eu sei cumprir um lugar no rio E pra toda a turma e pra isso aqui Vem a Maria, Maria, vamos lá pra minha cabeça Como faz isso, e vou pensar no meu ex-perante Você é o seu cara, jogando no dia E a outra com a vida, você está bem E a gente olha de novo Aí você corta, né? Aquela putaria, ela fica louca Daquele jeito que a puta merece Aquela putaria, ela fica louca Daquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Maria, Maria, você está pagando a cabeça Como faz isso, e vou pensar no meu ex-perante Você é o seu cara, jogando no dia E a outra com a vida, você está bem E a outra com a vida, você está bem E a gente olha de novo Como faz isso, e vou pensar no meu ex-perante Você é o seu cara, jogando no dia E a outra com a vida, você está bem E a outra com a vida, você está bem É o seu cara, jogando no dia Aí você está, jogando no dia Eu sei o age, jogando no dia É o seu cara, jogando no dia 40 mil mês 50 mil music 90 mil